Vou falar que pra vocês aqui muitas pessoas têm dificuldade e me perguntam bastante pra mim sobre compactar chão. Muitas vezes acontece de você ir lá e socar mal socado, às vezes nem soca, joga pedra lá, já vai concreta por cima, sem pensar que futuramente pode afundar sua casa. Principalmente onde tem aterro, no nosso caso aqui, a gente usa essa máquina que se chama Sapo. Como se chama na sua cidade? A gente compacta bem o chão, joga água pra ficar 100%. E depois que a gente fizer tudo isso, a gente passa uma régua, depois de tudo estar discado ali na mesma medida, a gente passa uma régua ali pra tirar todo o excesso pra ficar 100% a mesma altura. Dessa forma, não fica alguns pontos com mais concreto e outros com menos. Fica padrão, você acaba economizando no concreto. Porque se botar uma casa inteira dessa aqui pra concretar e tiver várias medidas, vai acabar dando uma boa diferença no valor também. Deixamos tudo certinho, vamos concretar já sarrafiando pra ficar certinho pra assentar o porcelanato. A gente faz dessa forma porque só faz um serviço só. Tá tudo socado o chão, bem firme mesmo. Deu muito trabalho pra poder abaixar as talistas, que isso aí vocês viram em alguns vídeos que eu postei atrás, né? E deixamos tudo certinho, vamos concretar a casa inteira, vai ser tudo no concreto usinado, que no caso é o caminhão, tá? Aqui, os corredores, tá tudo certinho, ficou 100%, tá? E deixamos tudo padrão a altura, tá? Ficou com tudo 5cm de concreto, vai ter aqui essa parte de dentro. A parte de fora a gente deixa mais grosso, tá? Vai ser um concreto mais resistente, mais forte, pra poder... Porque aqui o vão, principalmente, o vão é longo, tá? Aqui, nessas partes que são longas, a gente indica usar as malhas, né? Que fique mais reforçado, a chance de trincar, de mim. Tá aqui usando o sapo, não sei se vocês conhecem. É uma máquina que ele compacta o chão mais fácil. É muito bom fazer isso. É, meus amigos, você que gosta desse tipo de conteúdo aí, tá? Vai se inscrevendo aí, eu vou deixar uma caixinha aqui no final, aqui, pra vocês verem outros vídeos que a gente tem aí no canal e pode te ajudar.